Olá, está no ar o Boletim Paralímpico, um informativo diário sobre a Paralimpíada Rio 2016. O Ministério do Turismo divulgou nesta sexta-feira dados preliminares de uma pesquisa sobre a experiência dos turistas brasileiros e estrangeiros no país durante a Paralimpíada no Rio de Janeiro. Conforme os primeiros números divulgados pela pasta para 87,8% dos turistas, a viagem atendeu ou superou as expectativas e 90,5% afirmaram ter a intenção de voltar à Cidade Maravilhosa. Um esquema especial de operação foi montado no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, para receber a volta para casa dos atletas paralímpicos e dos turistas e trabalhadores que vieram para os Jogos. Eles deverão receber 62 mil pessoas na próxima segunda-feira. A seleção brasileira feminina de basquete em cadeiras de rodas se despediu da Paralimpíada nesta sexta-feira com vitória. Após ser eliminada nas quartas de final pelos Estados Unidos, a equipe começou perdendo, mas se recuperou no segundo quarto e manteve bom desempenho em quadra para superar a França por 59 a 37. Aos poucos, o Brasil vai fazendo história no masculino do vôlei sentado. A seleção brasileira ficou com a medalha de prata no Mundial de 2014, assumiu a vice-liderança do ranking mundial e, ao chegar às semifinais dos Jogos Paralímpicos na época de 2016, atingiu a melhor classificação da sua história na competição. Agora os brasileiros sonham mais alto e vão em busca do ouro paralímpico. Segunda-feira voltamos com a retrospectiva da Paralimpíada Rio 2016. Até o próximo Boletim Paralímpico!